Bom, a cultura da laranja pertence à ordem sapindales e à ordem geranilhária... Só um pouquinho, Suzana. Responde a tela. Ah, sim, tá. Tá bom assim? Não, não sei. O modo F5, sabe? Aqui do lado. Eu apertei. É, não tá aparecendo aqui. Ixi, peraí, deixa eu ver se eu posso... Olha, apresentação de Skype, não? É, apresentação de Skype. Apareceu? Tá rodando ainda. Manda volta. Ocultar aqui, clica em ocultar. Tá. Volto do início ou posso continuar daí? Eu vou começar. Meu nome é Suzana Borgma Santos Rodrigues e eu vou falar sobre controle químico de doenças da laranja, que tem como nome científico citrocinenses L. Bom, a laranja pertence à ordem sapindales, subordem geranineae, família rutaceae, gênero citros e subfamília aurantioideae. Bom, a laranja, ela tem origem asiática, só que a origem das outras espécies citrículas, como a laranja, ou como o limão, a lima ácida e a tangerina, não é conhecida com exatidão. É, pelo fato de que essas espécies que compõem os citros, elas são utilizadas e disseminadas pelo homem há vários séculos, sem que houvesse nenhum tipo de registro dessa movimentação. E o primeiro registro escrito sobre os citros data de cerca de 2 mil anos antes de Cristo na China. No Brasil, essa cultura foi introduzida pelos portugueses, muito provavelmente na Bahia, pelas expedições colonizadoras. E a partir de 1530, com a chegada dos novos habitantes no Brasil, foram plantadas as primeiras árvores de citros, iniciando a citricultura brasileira. O Brasil é o maior produtor mundial de laranja, destacando-se entre os principais países exportadores do suco concentrado. E o estado de São Paulo é o maior produtor nacional da fruta. E o suco de laranja é considerado uma commodity brasileira. O que são commodities? Commodities são produtos que funcionam como matéria-prima, né? Eles são produzidos em grande escala e têm capacidade de serem armazenados por um longo período de tempo, né? A laranja é um fruto híbrido, né? Ele é derivado da laranjeira, né? É o fruto da laranjeira. E ele é originado do cruzamento entre a laranja natal, que é essa laranja da foto esquerda, né? Verdinha. Com a tangerina. Bom, o cultivo da laranja é feito principalmente por meio de mudas enxertadas. E, atualmente, a produção de laranja está espalhada por diversos países. No Brasil, a produção de citros ocorre principalmente no estado de São Paulo, onde encontram-se cerca de 85% da produção brasileira, que equivale a 14,8 milhões de toneladas em 700 mil hectares. Esse ranking de produção é seguido por Minas Gerais, com 6% da produção, Paraná, com 5%, Bahia, 4% e Rio Grande do Sul, 2%. Além da fruta que é produzida, a exportação do suco e subprodutos da laranja gera recursos na ordem de 1,5 bilhões de dólares, só no estado de São Paulo, empregando mais de, só no estado de São Paulo, 400 mil pessoas. E, quanto à produtividade, a cultivar Hamlin é considerada a variedade mais produtiva de todas, porém, a laranja-pera possui a maior área de plantio. Bom, aqui nessa tabela, é uma tabela que expõe para a gente a produtividade em caixas por hectare. E aqui eu peço para que vocês observem na tabela a última coluna, que é referente à safra 19, barra 20, né? Ela foi estimada em 1.051 caixas por hectare, caixas de 40 quilos, né? E ela foi a mais alta registrada até hoje. O último recorde foi no ano, na safra de 17, barra 18, né? E esse aumento de produtividade foi de 39%. E eles justificam esse aumento devido ao aumento do investimento tecnológico na cultura, a renovação dos pomares e, principalmente, pela influência climática. Essa tabela, a gente pode ver a distribuição geográfica da produção brasileira de citros, né? Em todas as regiões produtoras da cultura. E aí eu dou destaque à laranja doce, né? Que é a laranja... É a principal espécie frutífera cultivada no Brasil. E ela ganha em todos os aspectos, seja em área plantada, em produtividade, quantidade produzida, valor da produção. E dou destaque à região sudeste, né? Como eu já havia dito, que é a maior produtora, que detém de mais de 85% da produção brasileira. Bom, vamos ao início do trabalho, né? Para essa cultura, nós temos 361 produtos registrados, com 37 doenças no total, sendo 24 doenças que estão presentes no manual de fito, e 36 doenças que estão no agrofit, sendo 18 doenças causadas por fungos, 2 doenças causadas por bactérias, 6 doenças causadas por vírus, 2 doenças de etiologia desconhecida, que no caso é a doença morte súbita e declínio. Essas duas não estão no agrofit, somente no manual. E 4 doenças causadas por nematóides. Bom, as principais doenças dessa cultura são o cancro cítrico, a CVC, que é a clorose variegada dos cítricos, pinta preta, podridão floral e a gomose. Nessa imagem, a gente pode ver um sintoma típico do cancro cítrico, né? Que é a presença de lesões corticosas no fruto, né? Essa doença é causada pela bactéria xantomonas citris, subespécie citri. E ela é muito prejudicial à cultura e aos produtores de laranja também. Bom, aqui nós temos a tabela de doenças registradas do cultivo da laranja. Eu dei destaque a essas doenças que estão em azul, porque essas doenças são as que estão presentes no manual de fito. As demais doenças que estão em branco, elas estão no agrofit. Bom, eu acho que isso... Eu acho que não, eu queria que o professor me corrigisse, se eu estiver errada, que isso se justifica pelo fato de que no agrofit, quando a gente vai fazer a pesquisa, a gente coloca doenças e não... Em relação à cultura, a gente não coloca laranja, coloca citros, né? E o que envolve laranja, limão, lima ácida e tangerina. Então, eu acho que essa diferença se deve a isso, né? A presença de não só laranja, e sim também as outras culturas. Bom, temos aqui a alternária citri, que é a podridão negra, potriticinéria, que é o morfo cinzento, ou podridão da flor, citros, tristeza vírus, que é a tristeza do citros, coletotricum acutata, antracnose, coletotricum gloosporioides, antracnose também. Existem várias outras doenças que são consideradas a mesma doença, porém o agente causal é diferente. Corticinossalmunicolo, doença rosada, diaporticitri e melanose, diaportimiduseae e melanose também, eucinói australis verrugose da laranja doce, e eucinói falsete verrugose da laranja azeda, geótico acândido, podridão azeda, guignardia citricarpa pinta preta, lazidioplódia tembromai, podridão dos frutos e da raiz, micosfarela citri e mancha de graxa, citros hexocortes, viroide hexocorte, dentre os outros. Aqui também se repete o que eu havia dito, os que estão em azul são os que estão no manual de fito e os demais estão no agrofit, né? Bom, aqui nós temos a tabela, os produtos registrados para as doenças da cultura da laranja, temos aqui a alternária citri, que é a podridão negra, dou destaque ao azimuth, que tem como ingrediente ativo e grupo químico, né? Azoxyostrubina, que tem extrovirulina como grupo químico, e tebuconazol e triazol como grupo químico. Botriticinéria, podridão da flor, dou destaque ao meu tio, tiofã, que tem como grupo químico benzimidazol, citros tristeza vírus, que é a tristeza dos citros, não tem produto registrado para a cultura, coletótrico acutato, que é antracnose, dou destaque ao bendazol, que tem como grupo químico benzimidazol, coletótrico acutato, que é a antracnose, dou destaque ao nativo, que tem como grupo químico triazol mais estribirulina, coletótrico glosporioides, que é a antracnose, dou destaque ao coboxdf, que tem como grupo químico inorgânico, e faço uma observação que o grupo químico inorgânico, porém, que possui diferentes ingredientes ativos, é o que mais aparece no controle de doenças da laranja. Praticamente todas as doenças possuem ao menos um produto que tem como grupo químico inorgânico, né? cortisunção monicole, que é a rubelose, dou destaque ao bioprogress, que tem como grupo químico inorgânico também, diaporticitri, que é a melanose, dou destaque ao alicerce, que tem como grupo químico ditiocarbamato, diaportmeduseae, que é a melanose também, destaque ao cuprogarb, que tem como grupo químico inorgânico, eucinói australis, que é a verrogose da laranja doce, dou destaque ao aderes, que tem como grupo químico isofetanonitrila, eucinói falsete, que é a verrogose da laranja azeda, dou destaque ao absoluto 500cc, que tem como grupo químico isofetanonitrila, geótrico incândido, que é a podridão azeda, destaque ao juno, que tem como grupo químico triazol, ignárdia citricarpa, que é a pinta preta, destaque ao amistartop, com grupo químico estribirulina, mais triazol, já tinha falado, lasidioplodia, tem o bromar, que é a podridão dos frutos, não tem produto químico registrado, micospairela citri, mancha de micosfarela, não tem produto registrado, penicillium digitatum, que é o bolo verde, dou destaque ao graduate a mais, que tem como grupo químico estribirulina, mais penilferrol, penicillium itálico, bolor azul, destaque ao mertec, que tem como grupo químico bisimidazol, faeromular e angolensis, mancha de cercóspora, não tem produto registrado, formose citri, melanose, opodridão pendicular, garante BR, hidróxido de cobre, que no caso é o grupo químico inorgânico, filocística citricarpa, que tem como nome da doença também, tinta preta, dou destaque ao alibi, que tem como grupo químico estribirulina, mas triazol, fitoptera cinamome, que é a gomose, não tem produto químico registrado, fitoptera citrofitoptera, que é a gomose, também, destaque ao aliete, que tem como grupo químico o fosfonato, o aliete é muito usado em conjunto com a cauda bordalesa, também em controle de outras doenças, fitoptera nicotinai, variedade parasítica, que é a podridão de fitoptera, destaque ao aliete novamente, que tem como grupo químico o fosfonato, fitoptera SPP, que é a gomose, destaque ao excesso, sulfato de cobre indérico, que tem como grupo químico inorgânico, fitium afanidermatum, que é o tombamento, destaque ao aliete novamente, esclerote unrofse, que é a murcha de esclerote, não tem produto, nem tanateforos, cocuméries, mancha aurelada, não tem produto. Xantomanas axonopodes, patovacitri, que é o cancro cítrico, cítrico, do destaque ao fegatex, que tem como grupo químico o amânico quaternário, esse grupo químico, assim, eu acho que é um grupo químico meio difícil de aparecer, diferente, né? Tilela fastidiosa, que é a clorose variegada dos cítricos, destaque ao actigarde, que tem como grupo químico benzotiadazol. Aí agora os nematóides, helicotilencos de ístera, nematóide espiralado, não tem produto registrado, pratilencos coferi, nematóide das lesões, não tem produto registrado, pratilencos gene, nematóide das lesões radiculares, destaque ao produto legado, que tem como grupo químico Tioter e tilencos semipenetrans, nematóide dos cítricos, também destaque ao produto legado, um grupo químico Tioter. Bom, eu vou começar a falar sobre as três principais doenças, né? E dando destaque ao cancro cítrico, primeiramente, que tem como agente causal o xantomonas axonopodes patovacitri. Essa doença afeta todas as espécies e variedades de cítricos de importância comercial. No Brasil, ela foi primeiramente relatada no estado de São Paulo e atualmente ela ocorre em diversas regiões cítricas, como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Os sintomas ocorrem em todos os órgãos aéreos da planta, como folhas, ramos e frutos. Inicialmente, os sintomas, eles aparecem como lesões erupitivas, que são levemente salientes, pontiforme, tem uma pontinha, né? De cor creme ou parda, que se tornam esponjosas, às vezes esbranquiçadas, e em seguida se tornam pardas. E elas são circundadas por um halo amarelo. Na figura 2, a gente pode ver esse halo amarelo que circunda a lesão. Nas folhas, as lesões são salientes em ambas as faces, abaxial e adaxial, como a gente pode ver na figura 1. Só não tem a imagem da face adaxial, né? Abaxial, mas na face adaxial a gente pode ver essas lesões. E nos frutos, as lesões são geralmente maiores, elas são corticosas, apresentando fissuras e gretas nos centros. Na figura 2, a gente pode ver essas fissuras no centro da lesão, esses pontinhos pretos, né, que aparecem na lesão. Aqui, eu tenho, para essa cultura, existem dois produtos registrados, dou destaque ao Quatermon, que ele tem como grupo químico o amônio quaternário. Ele é um produto de contato, a dose dele é um litro de produto comercial a cada 125 gramas de ingrediente ativo, o volume de calda é de 100 litros por hectare. E temos a época de aplicação. Essa, aqui embaixo, temos a bula do produto. Vou falar agora sobre a chilela fastidiosa, que é a clorose variegada dos cítricos, né? Ele é um dos principais problemas para a ciclo de cítricultura. eu até me permita dizer que eu acho que é a pior doença que afinge. E ela é considerada a pior pelo fato de que as plantas atacadas, elas produzem frutos de tamanho reduzido. E eles são duros e com quase nada de polpa, né? E eles são impróprios para comercialização in natura e também para destuco. Então, o fruto fica inutilizado. Essa doença, ela é restrita ao chilema, que no caso é o tecido condutor da planta, né? E essa bactéria, ela obstrui os vasos responsáveis pelo transporte de água e nutrientes da raiz. Então, a raiz, ela não consegue passar a água e os nutrientes para a copa, né? Então, por isso que os frutos ficam de tamanho reduzido. Essa bactéria está amplamente disseminada pelas regiões produtoras, principalmente no estado de São Paulo. Bom, sintomas. As folhas maduras apresentam clorose variegada, que se inicia como pequenos pontos amarelos na face superior, adaxial, né? Evoluindo para uma clorose semelhante à clorose por deficiência de zinco, que a gente costuma ver. Na face inferior, na face abaxial, as folhas desenvolvem-se pequenas bolhas cor de palha. Como a gente pode ver na figura 4, na parte de trás da folha, essas manchas ficam com a cor de palha, né? E na parte de cima da folha, na face adaxial, elas ficam com manchas amarelas. Eu vou mostrar numa imagem à frente. Os frutos, eles apresentam tamanho reduzido, consistência muito dura, e eles ficam amarelecidos e maduros precocemente. E com o avanço da doença, eles ficam de cor queimada, tipo um aspecto de queima, e impróprios para comercialização. Bom, eu trouxe essa comparação aqui, porque comumente a clorose variegada é confundida com a deficiência de zinco e com a doença sarampo, né? A clorose variegada, as manchas são pequenas e amarelas na parte da frente da folha, na face adaxial, e na face abaxial, as manchas são de cor palha. No sarampo, os pontos amarelos que identificam a doença, eles estão presentes em toda a folha, distribuídos uniformemente, e eles são circulares, né? Já na CBC eles não têm forma definida, né? No sarampo, eles são circulares. E na deficiência de zinco, as manchas são semelhantes à da CBC, porém, na parte de trás não tem nenhuma mancha parda. O controle. Para essa doença, existem dois produtos registrados, e eu dou destaque ao Actigard, que tem como grupo químico benzoateadasol, ele tem modo de ação sistêmico, a dose dele é de 80 gramas a cada 100 litros, e o volume de cauda de 30 a 50 ml por planta. Época de aplicação, esse produto tem uso recomendado para aplicações na produção de mudas, ainda quando não está apontado no campo, você faz a aplicação. Deve-se iniciar as aplicações nos períodos de maior crescimento vegetativo, repetindo-se em intervalos de 45 dias, e totalizando em 4 aplicações ao ano. Aqui temos a bula do produto, a Actigard, e pinta preta, que é, tem como a gente causar a Gignardia citricarpa, ela é também conhecida como mancha preta do cítrus, e é considerada uma das doenças mais importantes da citricultura brasileira, e mundial. Os maiores prejuízos dessa cultura são observados em palmares mais velhos e mal-nutridos, plantas mal-nutridas. Essa doença, ela possui um alto custo no controle, mas compensa pelo fato de que, para cada 1 real que o produtor gasta no controle, com pulverizações e aplicações, ele deixa de perder de 5 a 25 reais com a redução da queda dos frutos, que o principal prejuízo dessa doença é a queda prematura dos frutos. Os sintomas, o surgimento dos sintomas dessa doença, ele depende muito da variedade de cítrus e das condições ambientais, e essa manifestação de sintomas, ela é favorecida pelas condições climáticas, principalmente pela temperatura do local. Bom, essa doença, ela também é conhecida como uma doença meio que silenciosa, porque existem várias manifestações de sintomas nos frutos, então o produtor comumente confunde essa doença com outras doenças. Aí eu trouxe aqui os 6 tipos de lesões da pinta preta que servem para a gente identificar, né? Aqui a primeira imagem que é a mancha preta, ele é o sintoma mais típico da doença e ele aparece logo após a mudança da cor da casca. E as lesões, elas apresentam essas bordas marrons que são salientes no fruto e no meio tem essa cor parda da lesão. A mancha sardenta ela apresenta pequenas lesões deprimidas de cor vermelha como a gente pode ver na imagem e elas aparecem nos frutos maduros e também é um sintoma pós-colheita, né? A mancha virulenta ele se origina decorrente do aumento dos tamanhos ou da fusão de outros tipos de lesões como se tipo uma lesão mancha preta aumentasse de tamanho e elas se coalescessem, né? Ela e com desenvolvimento ela pode tomar até todo fruto com essa mancha. A falsa melanose são pequenas manchas superficiais pretas e lisas que estão nos frutos elas podem estar ou dispersas ou agregadas assim como ficam na mancha virulenta, né? E esse sintoma aparece no fruto verde ainda e ele é o primeiro a aparecer e ele comumente é confundido com a melanose, né? Porém a melanose apresenta lesões mais ásperas você sente ele na casca do fruto e eles são mais claros que esse aí é uma cor mais parda a melanose. A mancha rendilhada são essas lesões escuras, né? Que estão espalhadas no fruto, né? Elas são lisas eles não possuem bordas definidas e eles tomam todo o fruto e a mancha trincada são lesões superficiais escuras sem formato nem tamanho definido elas têm uma certa aspereza quando você passa a mão do fruto você sente e esses são os seis tipos de lesões. Bom o controle existem nove produtos registrados para essa essa doença dou destaque a esses três é uma startup que tem como grupo químico estribirulina e triazol tem modo de ação sistêmico sua dose é de 20 ml a cada 100 litros de água volume de caldo de 2 mil a 3 mil litros por hectare época de aplicação realizar duas aplicações em intervalos de quatro a seis semanas dependendo do histórico de ocorrência da doença na área sendo a primeira 30 dias após a queda das pétalas das flores sercobin 875wg tem como grupo químico benzimidazol precursor D não encontrei de que ele é precursor procurei bastante modo de ação dele sistêmico também dose de 50 a 90 gramas a cada 100 litros de água volume de calda de mil a 3 mil litros por hectare e deve-se realizar no máximo cinco aplicações iniciadas quando os frutos estiverem na fase do tamanho de uma bolinha de ping-pong e as outras aplicações devem ocorrer no intervalo de 30 dias e na mistura de calda deve-se eles recomendam adicionar um óleo mineral a 0,5% e o produto quantiva que tem como grupo químico carboxamida mais estribirulina ele também tem modo de ação sistêmico dose de 12 a 15 ml de produto comercial a cada 100 litros de água e volume de calda de 2 mil litros por hectare eles recomendam que se inicie as pulverizações com produtos específicos no início das brotações novas e formação dos frutos e repetir se necessário com intervalo de 30 dias aqui eu tenho a bula dos três produtos cada um com uma empresa diferente né e vamos as conclusões bom nós temos um total de 37 doenças registradas para a cultura sendo que nove doenças não possuem registro de produtos e um total de 361 produtos registrados desses 361 produtos registrados temos 19 grupos químicos dou destaque ao grupo químico inorgânico que desses 361 produtos registrados 137 produtos são um grupo químico inorgânico né e por incrível que pareça por mais que o professor tenha dito que esses é porque o grupo químico inorgânico tem como ingrediente atípico diversas diversos produtos como oxicloreto de cobre hidróxido de cobre né e eles não estão indicados para controle apenas de bactérias né apesar de que eles são bons para controlar bactérias mas também para as outras doenças então temos estribirulinas triazol inorgânico carboxamida benzinidazol anilina oprimidina ditiocarbamato dicarboxamida ditiocarbamato mais inorgânico isofetanolitrila amônico alternário carboxamida mais estribirulina estribirulina mais triazol estribirulina mais fenilpirrol imidazol benzoilureia fosfonato fosfonato fluoralquenil sulfona e benzoateadazol desses 19 grupos químicos 8 são de contato inclusive o inorgânico e o ditiocarbamato que são os que possuem mais produtos né então a gente pode deduzir que pelo fato de a maioria dos produtos terem como molécula inorgânica né o grupo químico inorgânico e eles serem de contato então a gente pode pensar que a maioria dos produtos eles formam aquele filme né sobre a planta e o esporo do fungo né ele ou o agente ele cai sobre a planta né sobre o produto e o produto absorve essa molécula esse esporo e os sistêmicos temos 11 grupos químicos que são sistêmicos né e destaque é o benzimidazol que possui 50 produtos com um grupo químico benzimidazol e é isso aqui temos a literatura consultada foi o agrofit produção e comércio de laranja de suco no Brasil importância econômica dos citros no Brasil história da laranja citros do plantio acolheita safra de laranja tem produtividade record e produção brasileira de laranja em 2019 muito obrigada pela atenção de todos Obrigado Rosana pela apresentação uma cultura que eu sempre quando fico vendo as estagens de doenças que aparecem elas são bastante particulares e pouco bastante únicas para a cultura então exige um estado de atenção um pouquinho maior uma vez quando eu comecei da aula na região de Unaí tinha a região lá que era produtora de Unaí em Minas Gerais produtora de citros e aí a gente foi fazer um levantamento e tem muitos dos sintomas daí era um levantamento que tinha de fazendas e eu me lembro que aprendi muito sobre essa questão de defecção de doenças de citros e uma grande lição que eu levei foi que existiam muitos sintomas tanto nos flutus quanto na árvore na planta inteira quanto nas folhas que são ou de agentes causais micro-organismos quanto agentes como pragas eu me lembro que eu fiquei impressionado na época da história da falsa ferrugem citros é uma cultura que não dá ferrugem só que a falsa ferrugem que é dita popularmente ela na verdade é um ácaro que provoca uma queima meio com um sintoma meio parecido com a melanose que a Suzana apresenta pra gente então é uma cultura que tem uma vasta quantidade de produtos pra controle de 361 reforçando aqui e quando eu gostei de ver esses grupos químicos como a Suzana apresentou em geral você tem uma grande frequência de registros em cima de grupos químicos dos triazóis e das estrobirulinas mas nesse caso me chamou atenção o caso a situação das dicarboxamidas que tinham 27 produtos que superou essa tendência que a gente vê pra esses grupos as dicarboxamidas tinham a maior quantidade de produtos comerciais registrados pertencimentos a esse grupo gostei quando a questão de você ressaltar alguns conceitos você falou de commodities e disse o que era commodities acho que isso é extremamente positivo é é importante isso que você raciocine que você traga informações se você está falando uma palavra difícil dá o conceito de que essa palavra é difícil se você de repente aprendeu comigo é mais ou menos isso que acontece quando eu vou falar sobre alguma coisa e vi que aquela palavra é nova pra mim então eu vou pegar e vou apresentar o conceito também ou se eu suponho que essa palavra seja nova pra vocês eu vou falar o que significa esse conceito é o CTC é importante que a gente bata o martelo aqui que a gente é uma cultura que foi é muito importante historicamente no Brasil a Suzana falou da história do Sudeste como sendo importante o Brasil está lá em segundo primeiro o maior produtor fica sempre nesse ranking o maior produtor de suco de exportação então na Europa Estados Unidos o suco é brasileiro os americanos tomam muitos sucos concentrados eles retiram a água concentram esse suco e vendem isso dentro desses grandes cedos e o CTC é importante que a gente saiba é uma doença viral importante historicamente a gente falou dela em que o closterovírus é o gênero do vírus que transmite o CTC que causa a doença desculpa o agente causal e que é transmitido por um pulgão eu sempre gosto de ele ficar salentando então quando falamos das doenças em cítulos nós temos muitos casos de doenças que são transmitidas doenças bacterianas e doenças importantes bacterianas muitas existem muitas doenças de importância assim como doenças virais que é esse caso do cítulos de desavários ou CTC está então grave em pulgão transmissor de CTC a antracnose aqui que a gente vê que eu vi que a a Suzana ela ela deu ênfase em cima da antracnose que dá nos frutos como uma doença né de frutos de pós-colheita tem duas espécies que ela apresentou coletótico com bruxorioides e coletótico com acutado vocês vão ver isso repetindo para várias culturas esse já não é uma doença exclusiva do cítulos mas eu adiciono uma outra doença causada por coletótico né bruxorioides que é o amarelinho uma doença que dá na flor às vezes eles chamam de podridão floral ou amarelinho também poderia ter essas duas espécies alguns autores falam de coletótico bruxorioides só que causaria esse abortamento de flores então veja a condição que vai predispor a esse abortamento de flores seria no período de florada você tem uma umidade elevada e aí você teria obviamente a presença do patógeno naquele local para desencadear esse sintoma uma doença interessante né a melanose né quando foi falada da guinárdia né Suzana apresentou alguns sintomas da falsa melanose né em que ela apresentava no fruto verde mas a melanose eu faço uma chamada de atenção para vocês já que vocês tem muita atenção tem muita vivência né pelo menos ao redor de vocês com relação a soja existe também né quando a gente fala da melanose dos cítulos a gente está falando do Fomopsis citri que é uma espécie que afeta os cítulos e no Brasil e na soja vocês tem o cancro da asco da soja também só que a gente chama de Fomopsis SP não lembro o nome da espécie agora em que o agente a forma etiológica né a fase sexuada é o diaporte fase oloro e que no cítulos também tem um diaporte que estaria mais associado a uma fase de sobrevivência as fases dos ciclos sexuais dos fungos que afetam as culturas estão atrelados ou a fase de sobrevivência ou as fases em que você não está parasitando então o dano é de responsabilidade do gênero Fomopsis para essa doença que tem esses nomes então em cítulos tem muita essa questão de alguns nomes e algumas associações dos seus agentes causais que às vezes são diferentes das outras culturas então a melanose então é um nome que às vezes não remete a algo é um sintoma né que não remete melanose vocês sabem que é um sintoma de escurecimento do tecido que não remete ao nome do agente causal ou associa o nome do agente causal com o modo de ciclo outro exemplo que eu gostaria de dar para vocês que às vezes causa muita confusão para cítulos é o caso da pinta preta é uma pinta preta que vocês veem uma doença importante para a cultura dos cítulos que tem como agente causal guinárdia cítrica ela também por exemplo solanácea de tomate a pinta preta é outra agente causal que é chamada alternária alternária solane então o mesmo nome da doença ela tem outra agente causal quando a gente refere para uma outra cultura então prestem bastante atenção a pinta preta do tomateiro é alternária a pinta preta do citros é guinárdia então façam essa analogia prestem bastante atenção com relação a isso já o campo da haste da soja ele está ele tem o mesmo gênero do fungo para a melanose no citros que a Suzana mostrou para vocês que é o fomópsis fomópsis a forma anamórtica a forma assexual e de aporte a fase sexual outra doença que com certeza vocês já devem ter visto naqueles limões cravos o limão cravo é aquele limão que vocês tem como de quintal que o fundo fica alaranjado que a polpa é alaranjada então a superfície fica toda irregular então as pessoas às vezes confundem esse sintoma de verbulose com sintoma de campo cítrico eles são muito parecidos a diferença é que você vai ver no teste de hoje eu coloquei uma foto de campo cítrico ali vamos ver se vocês vão acertar o nome do agente causal não vou falar agora você tem ao redor da lesão uma elevação do tecido cortical quando vocês estudam anatomia estudaram anatomia com o Marcos Ramos tem epiderme e abaixo tem o córtex que é um tipo de tecido parenquimático que vocês vão encontrar em muitos tecidos em muitos órgãos então a verbulose o cancro o cancro na verdade conceitualmente que você vai observar lá naquela aula de sintoma que eu dei pra vocês em FITUM ele é uma elevação do tecido cortical e que é muito parecido com a verbulose só que a verbulose é um fungo que o agente causal da verbulose é ozenoi falsete e no caso do cancro sim é uma bactéria e é uma bactéria que no estado de Goiás até ao meu conhecimento até estava procurando agora para saber se existia algum tipo de publicação ele é considerado uma área livre de cancro cítrico dessa bactéria no estado de São Paulo e os estados do Sul ele já é presente até tenho eu trouxe quando eu fui eu sou do Sul quando eu fui pro Paraná eu trouxe alguns produtos de laranja com cancro só que eu deixei no álcool né pra não trazer pra cá deixei no álcool na minha carboteca pra que vocês pudessem observar essas diferenças que existem sintomas muito parecidos de elevação da epidemia de formação do tecido cortical tá verbulose às vezes as pessoas no campo confundem com cancro cítrico cancro cítrico é a bactéria verbulose é o fungo que afeta né o fruto do cítrico a Suzana falou da podedão negra né podedão negra dos cítricos qual que a gente causou mesmo Suzana que tá tentando lembrar você lembra a podedão negra dos cítricos é a alternária cítrico se eu não me engano alternária cítrico beleza então olha só então tem uma alternária que é a alternária cítrico e por que que ela não é chamada de uma né uma forma de homogenizar de pinta preta né poderia ser chamada de pinta preta e pinta preta é outra a gente causou completamente diferente em cítricos né a pinta preta que é uma alternária em solanástas aqui é outro nome e aí cria toda essa confusão pra vocês de associação dos agentes causais tá mas a podedão negra também tem uma outra doença em crucifra que é também que é o mesmo nome só que a podedão negra das crucifras que dá um sintoma em V que é sempre típico de observar no campo você vê nas bordas das folhas de repolho couve né esse sintoma em V que é a penetração de uma bactéria chamada xantomonas campestres patovar cítricos essa bactéria que dá em crucifra né ela tem o mesmo nome da podedão negra em cítricos né desculpa a podedão negra dos cítricos é uma alternária cítrica e a podedão negra de crucifras é xantomonas campestres patovar campestres tá que tem o mesmo nome do agente causado lá hoje a gente de novo né a Suzana apresentou alguns fungicidas inorgânicos ou a base de cobre que tem né já que bactéria é muito importante para cítricos então você tem lá óxido de cloro óxido de cobre óxido cuproso hidróxido de cobre né ressalto a questão da estrelinha não lembro não ouvi a a Suzana falar a respeito disso que causa essa população floral que é importante para o cítricos que é um coletótico com dois colióides a podedão azeda que tem o mesmo nome não sei se você já viu em tomate também tem um insério bem superficial e ele dá a mesma doença diotrico que dá em cítricos que dá essa doença chamada podedão azeda nesse caso é o mesmo nome mesmo nome da doença mesmo nome do agente causal né talvez a espécie seja diferente mas diotrico vocês vão encontrar essa podedão azeda também em tomate tá pinta preta inárguia citricarpa e essa mesma pinta preta você tem lá um célula em cito que é aquilo que é citricarpa né então é então aquilo que eu falei para vocês dos nomes das doenças e essas designações identificações elas às vezes são um pouco confusas se vocês forem pessoal que é da região de famosa tem que trabalhar com cítricos e às vezes é importante estudar com profundidade e nem com profundidade as doenças dos cítricos para não confundir os agentes causais as características dos sintomas as moléculas que são utilizadas para o seu controle tá então pinta preta para cítricos tem dois agentes causais que é filostíquio da cipricarpa é um e agora um outro agente causal né que é o inárguia cipricarpa em tomate a alternária solane é o agente causal da pinta preta eu já tinha falado para vocês o lar azulado né eu vi na lista da Suzana tem dois gêneros mas é um fundo bastante importante em laranja quem já comprou laranja viu o apodrecimento uma doença pós-colheita desse molor azulado então são espécies de penicilio que provocam essa podridão então o ferimento ele vai favorecer doenças pós-colheitas por esses agentes causais como penicilio por exemplo se você tiver uma embalagem ruim né um processo do tráfego do fruto da laranja ou qualquer outra planta que você consuma né esses ferimentos durante esse tráfego sobre esse transporte são um ponto crucial para você utilizar como controle você nem precisa imaginar com relação a medida de controle químico mas você tem como uma linha uma escala de importância você ter um bom sistema de transporte para evitar ferimentos embalagens adequadas ou condicionamento de frutos para evitar que você tenha esses problemas como essas pudridões de frutos né de valor verde azulado as antraquinoses que afetam os frutos né você vai reduzir a antraquinose do fruto maçã por exemplo colocando ela dentro de uma condição refrigerada né com a temperatura para baixo lembrar que gomose né gomose associação é uma doença também muito importante que causa uma poderão do pé você tem fitófita como agente causal e que ela é uma doença muito importante que vem do sistema articular que vem do solo né você não tem mío de um importante que é um falso fundo fitófita também é considerado um falso fundo e você vai ver a exudação de goma quando a planta está infectada o caule começa a exudar goma então algumas plantas alguns patógenos né não somente fitófita não lembro de cabeça outros gêneros mas vocês vão encontrar esse sintoma de exudação da goma que é consequência da infecção no caso de cítulos de fitófita eu gostaria de salientar que às vezes eu vejo alunos confundirem nos anos anteriores duas moléculas químicas uma são o acidente solar S-metil esse acidente solar ele é um indutor de resistência e o fosetil alumínio ele é a formulação dele é através de pó e ele é um fungicida sistêmico né utilizado que a Suzana colocou para vocês o fosetil alumínio um fungicida de amplo espectro de ação são dois são posicionamentos em que eles agem sobre o patógeno de formas diferentes um faz com que induz o hospedeiro a ser resistente é o caso do acibenzolar S-metil nós temos poucos tipos de indutor de resistência e o outro que às vezes o nome é meio parecido acibenzolar S-metil o fosetil alumínio eu vejo colocando isso porque eu vejo sempre os alunos confundidos e o fosetil que é um fungicida em pó e que é sistêmico e que tem uma grande espectro de ação no cancro cancro cítrico você tinha lá o fungicida de contato cloreto de defesão propensal e de doenças que são transmitidas por cigarrinho eu gostaria de ressaltar aqui o CVC e CVC é clorosa para a gárdia dos cítricos ou amarelinho dos cítricos que dá um sintoma sistêmico na planta a Suzana falou de um sintoma muito um sintoma que me chamou a atenção quando ela falou os frutos ficam duros por que um fruto fica duro e provavelmente é a história da água vai ter um problema é uma bactéria que vai ficar no sistema vascular da planta e vai prejudicar essa história de entrada desses fotoassimilados de água absorção de água e aí você vai ter um fruto muito concentrado muito doce mas porventura vai ter uma quantidade de calda menor porque o fruto vai ser menor já que ela não vai conseguir acumular mais essas substâncias açucaradas no fruto o porquê disso então o porquê desses sintomas eu gostaria que vocês fizessem esse exercício de raciocínio tá então a chilela fastidiosa que é uma bactéria que foi a primeira bactéria que foi um grupo brasileiro que sequenciou e ela é transmitida por cigarrinho e recentemente também é uma doença emergente importante que é o greening né ou HLB né HLB então é Huanglongbing é uma doença que foi descoberta na China e que esse Huanglongbing ele tem a ver com quando a planta morre lá os chineses viram que a planta olhando né uma visão além do alcance as pessoas sempre falam isso meio que uma brincadeira é a doença do dragão porque a planta quando morria parecia que dava uma uma semelhança de que era um dragão e que também é uma outra doença importante é que tem como vetor uma cigarrinha então você tem o o vírus né que eu lembro de vocês o cósperovírus o vírus da tristeza dos cítulos é que é transmitido por um pulgão e aqui cigarrinhas dois exemplos de doenças né o amarelinho o CBC que transmite uma bactéria e esse no ângulo que é o liberbacter né uma nova bactéria que foi que está ainda em processo de identificação provavelmente já identificaram e eu não lembro de cabeça qual que seja a espécie direitinho desse patógen tá vamos lá para o próximo então falei demais pode ser eu professor pode ser eu sei mais beleza apareceu alguma coisa aí não vai apresentar clicando a tela inteira aí você escolhe a tela e manda compartilhar ó essa só tó 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 Obrigado.